Estou aqui sentado com a minha guitarra, Ibanez aqui, e peguei esse ampli, que é um ampli pequeno, eu acho que muita gente, eu achei que se eu pegasse um cabeçote grande, uma caixa grande, os caras vão falar, pô, mas também, claro, com um ampli desse qualquer um vai tirar um som, não sei o que e tal. Então eu peguei um ampli normal, pequenininho, tem um drivezinho dele, mas vou mostrar o som aqui, bem normal, certo? O som limpo, tem um reverb aqui, mas está fechado, o grave está ali, 50%, o agudo está 50%, até acho que seria legal puxar um pouquinho de agudo aqui. Ok, então vamos lá para o Shred Pro agora, vamos ver o que a gente pode utilizar se você usar o Shred Pro num canal límpido do teu ampli, de repente você não gosta da distorção do teu ampli, de repente ela não é forte o suficiente, que é um pouco o caso desse ampli aqui, tem um drivezinho, mas ele é mais, daqui a pouco eu mostro, ele é mais overdrive, então de repente você quer um som mais punch, mais Shred, né? E aí você precisa de um pedal como o Shred Pro, então olha só, imagina que a gente tem aqui, vou deixar tudo zerado, né? Para a gente ver o que acontece, certo? Boost também está no modo 1 aqui, beleza. Então se eu... tem som, está tudo fechado, certo? Tudo fechado o volume, aí bom, ganhou outra dureza, né? Vou abrir o volume e vou abrir um pouco, obviamente, o drive e tem que botar a equalização também, porque ela é super ativa, olha só, o grave, o médio. Vamos puxar antes do médio, vamos puxar o agudo aqui, olha. Está aquele som bem scoop, né? Bem... e vamos puxar um pouco de drive aqui, vamos deixar aqui mais ou menos. Ok, aí eu vou puxar o médio, vamos lá, bastante. Ok, vamos botar... Para ver o som, dá para fazer um som meio drive aqui, olha. Ok? Então está uma coisa meio overdrive, mas eu posso puxar o... Ok... Ok... Beleza? Então aqui, Tofshred... o overdrive quase no máximo pode até botar no máximo vamos ver o que acontece aqui bom, tocando qualquer coisa aqui beleza? e claro, dá pra tirar um pouco de agudo dependendo da tua guitarra você vê como o agudo atua diferente aqui desse ampli com o do pedal aqui é mais sutil e fica mais confortável de mexer nele aqui e aí vamos botar um pouquinho mais de médio sempre lembrando que a guitarra é um instrumento que entra nessa faixa de frequência de médio então é bom ter esse médio às vezes sozinho aqui só com a guitarra pode soar um pouco médio demais mas se você utilizar num ambiente com a banda com baixo, bumbo que já tem bastante grave de repente o cara fazendo um pad no teclado super grave aí você precisa entrar nessa faixa média e tua guitarra vai cortar e vai preencher todo o espectro de frequência e vai soar perfeitamente bem certo? então a gente tem aqui o médio e o grave também vou voltar aqui e vai? e vai? e vai? e vai? Dá pra sentir bem a diferença tirando o grave e colocando o... Às vezes se exagerar muito no grave pode ficar embolado, né? Dependendo se você está no ensaio, qualquer sala, se é uma casa de show, se você está tocando no quarto e por aí vai, né? Bom, vou voltar um pouco o drive aqui e vou mostrar então também essas possibilidades aqui Desses modos aqui, ó Então você tem o número 2 que vai deixar um pouco mais scoop, né? Aí você coloca esse segundo E se eu colocar o terceiro Completamente diferente, mais outro estilo, né? E aí dá pra fazer as variações aqui e ainda regular o médio De repente botar um pouco mais de médio, está muito sem médio Então o modo 3 aqui puxa um pouco mais de médio Não é muito bom pra sola, fica meio embolado, mas pra base Eu uso mais o número 1 aqui, ó Uso mais o número 1 Agora comparando fica super médio, né? Vamos botar no meio o médio E aí Prefiro o número 1, se eu achar que está muito médio eu tiro um pouco o médio Ok, agora vamos mostrar Deixa eu mostrar o boost Então olha só O que a gente pode colocar, né? Uau, eu coloquei um sutil Aumentou um pouco, que deu um boost bem de leve Então imagina você está fazendo uma base lá Né? Você pode colocar uma frase assim E está no teu pé esse controle E dá um gászinho na sua guitarra pra sobressair Mas obviamente se for um solo Você pode deixar uma diferença maior, ó Que aí tem a luz que indica, né? É... Aqui, ó Vai ficando do verdinho Do verdinho até o vermelho aqui Vai ficar super alto aqui Não vou fazer Mas vamos deixar aqui no laranja Então Super útil ter essa aí Essa função De dar o boost no pedal também